Vocês estão vendo essa piscina natural aí? Este hoje está aqui na Ilha do Guaraú A gente vai mostrar esse paraíso pra vocês hoje Tá começando qual é a trip, olha aí Música Música A gente está aqui na praia de Guaraú Que fica do lado do rio Guaraú Mas não é aqui que a gente vai ficar A gente vai até a Ilha de Guaraú E lá a gente vai ficar e vai mostrar pra vocês aquele paraíso de Peruíbe Que é maravilhoso e vocês vão conhecer daqui a pouquinho Música 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 Música